Eu gostaria de pedir ao secretário de obras, no bairro do Rio de Janeiro, começou a ser feita as lombadas, e fez duas lombadas de muita emergência, porque eles estavam defendendo pista de corrida, muito fricoso, e nós estamos precisando da sinalização e a pintura desses lombados, que o término também vai pro oído, porque nasceu uma na rua Uriahe, que seja feita com uma lombada, e uma na rua industrial, ou seja, na rua industrial também, uma ou duas lombadas, e uma perde o pet, por causa dessa criança ali é muito fricosa ali, a mãe do corpo local e não respeita, a pessoa não respeita, então tem que ser feita mais uma lombada ali também. Enfim, terminar essa lombada para que seja feita essa lombada, achando que o Jorge também precisa urgentemente que seja feita ali de uma ou duas lombadas, que isso dá a velocidade de uma ou duas. Na rua Felizmino Benedito, precisamos também, em frente, aproximadamente, em frente ao dente de ouro ali, mais ou menos, em base de ouro, com uma lombada, uma logo depois da Felizmino Benedito também, quando aquela pedra tem ali dividindo ali, um pouco depois daquela pedra, com uma lombada ali também, infelizmente eu sei que o ideal, o correto, seria os pardais, mas em virtude, é caro, muito caro, que passa a ser instalado, no município não tem condições de ser instalado esses pardais, então, antes que aconteça o pior, antes que ocorra morte dos nossos amigos, dos familiares nossos, um amigo nosso, então, eu peço isso com mais urgência, que seja construído. E no bairro de Niterói também gostaria muito, se prefeito, o mais rápido possível também, com o secretário de obras, que realizasse ou a construção ou alugar um imóvel para a Capela Mortuária. Precisa muito. O bairro de Niterói é um bairro que não tem uma Capela Mortuária, mas quando perdemos alguns dos nossos irmãos, é muito complicado, ou paga para ser revelado lá na Capela Mortuária ali, ou o cemitério que vamos fazer agora para ser revelado. Então, é complicado demais, o bairro de Niterói ali, tenho certeza que o prefeito pode dividir o meio, mais ou menos ali, dos seis de Fiteiro para o Caruras, o São Francisco do Fiteiro, e o bairro de Fiteiro, tem fé em Deus que até o mês que vem será inaugurada a Capela do bairro de Fiteiro. E aí